Gente Maria, a gasolina aqui sou, fui conhecer mais um parque. Esse é em Santa Gertrude, cheguei já bem louca, porque avistei um lago, mas não podia nadar, e o engraçadinho do humano não quis nem ir perto do lago, porque ele falou que não ia passar vergonha de eu querer pular lá dentro. Foi aí que eu avistei um parquinho de mini-humanos e falei que era o Wii. Subi as escadas, porque sou uma criança grande e sei brincar no parquinho. Falei, olha o mano, eu aqui em cima subi sozinha. E brinquei no escorregador, que felicidade pessoal, eu amo escorregar. O mano quero escorregar nesse também. Ai, que coisa boa. Tinha até duas pistas de skate lá, só não deixou, porque não é veio meu. Encontrei uma garça lá chamada Adelaide, falei amiga, como faz pra ser alta e magra assim, faça receita pra nós. Tinha espaço pet lá, então pôde ficar solta e correr atrás de graveto, foi muita emoção. Depois olhei pro lago e falei saudade do que a gente não viveu.